O Partido Novo é o único partido que traz renovação de verdade. É não, Jardel, é não. Você tem que estar muito claro na hora de se posicionar, vai. O Partido Novo é o partido que traz renovação para quem está indignado. É não. Rapaz, eu estou cansado, eu vou desistir. Eu vou desistir, eu vou desistir, porque a gente está fazendo um longo tempo. Tem que ter paciência. Desistir? Você está louco? A gente está fazendo tudo, o povo não está nem aí. A gente quer levar proposta, quer fazer as coisas bem feitas, o povo quer dinheiro. Não, Jardel, a gente não pode desistir. Você é uma pessoa honesta, não é corrupto, ficha limpa, a gente precisa disso. O povo não está ligando para isso, não. O povo me pediu 20 contas botadas, não sabe nem quem eu sou. Em vez de procurar, saber, estudar, pesquisar, apoiar o novo, sozinha a gente não vai chegar lá. E as pessoas que estão confiando em você, que estão apoiando você em todo lugar da Bahia, você vai desistir assim? Não, é, isso você tem razão. Só por causa dessa galera do Brasil que quer gente nova, uma política nova, eu vou continuar. Senão eu ia desistir, porque a gente não adianta. Vai então, beleza, Jardel? Gravando! Para deputado federal, se você quer renovação, vote no novo Jardel Barros 3077.